Oi, tudo bom? Aqui é o Kay, eu tô de volta com mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre o... Neufer. E é bom estar de volta aqui no meu cenário habitual, gravando só com uma câmera. Nos últimos três vídeos eu gravei com duas câmeras e daí aumenta bem mais a complexidade, o tempo pra montar as coisas, o tempo pra editar. Gravando só com uma câmera. E antes de tudo, então, não esquece de me seguir nas outras redes sociais. E essa semana o canal tá completando um ano, é o nosso primeiro aniversário. Então se você quiser deixar um presente aqui, se inscreve no canal. E se você já tá inscrito, faz uma maratona de vídeos do Kayano Design, deixa um like em todos, comenta, que tudo isso é muito importante, é realmente um super presente, que é pro YouTube continuar indicando esses vídeos do canal pra mais pessoas. Então vamos pro tema de hoje que é falar sobre o Neufer. E é um vídeo um pouco mais direcionado pros estudantes de design de interiores, que vários deles me pediram sugestão de leitura, então é um vídeo respondendo a essa demanda. E quando eu digo vários, assim, é menos de dez. Então, na minha cabeça, esses dez ecoam a voz de milhares de pessoas que gostariam de ver esse assunto. Ou talvez centenas? Ou talvez sejam só esses dez mesmo. E eu quero saber, então deixa num comentário se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vezes. Ou se você não gosta... Se você não gosta, não precisa deixar no comentário que você não gosta. Só fala... Kay, gosto mais de outros tipos de vídeo. E daí tá tudo certo. E fazer esse tipo de vídeo eu acho muito legal, porque me força também a estudar mais e correr atrás das informações. O Neufer é um livro que eu sempre tive, mas eu usava ele mais pra consultas pontuais. Que ele é muito bom em ergonomia, em falar a distância certa entre as coisas, as alturas e as proporções. Então eu usava quando eu tinha alguma dúvida e queria consultar. Mas pra fazer esse vídeo eu comecei a ler ele desde o começo. Confesso que eu não li de ponta a ponta, porque são 430 páginas e boa parte dele é muito voltado pra coisas que eu não uso no meu dia a dia. Por exemplo, como projetar um aeroporto ou uma pista de patinação no gelo. Que, né, convenhamos. Quantas vezes eu projeto um aeroporto? Nem uma vez por mês? Enfim, lendo ele desde o começo eu vi que ele é muito mais completo e pode ser muito mais útil do que o pra que eu tava usando. Por isso que eu escolhi ele. Na verdade ele é um clássico e fala de todas as etapas do projeto. Desde o que você precisa saber antes de começar, até como fazer um contrato, escolha do terreno, escolha do tipo de estrutura, tipo de parede, janelas e portas. Até a distribuição do ambiente. Então é um livro que é bem mais voltado pra arquitetura, tanto que ele chama Arte de Projetar em Arquitetura. Mas muitas das coisas são aplicáveis pra interiores. E eu acabei indo pra um livro mais de arquitetura porque os livros de interiores que eu já li eram muito mais voltados pra referências visuais. E hoje em dia a internet tá cheia de referências visuais. Então pra indicar um livro eu preferi olhar mais pra um livro que tivesse informações mais técnicas. Bom, e curiosidades e um pouco da história desse livro. Ele não se chama Neufer. Ele se chama A Arte de Projetar em Arquitetura. E o autor dele se chama Neufer. Um sujeito com certeza muito modesto, com um ego bem pequenininho e que resolveu colocar o nome dele em mais destaque do que o título. Mas enfim, funcionou e hoje em dia todo mundo só conhece como Neufer. E o que gerou uma coisa curiosa, porque esse livro foi feito antes da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra ele foi remodelado, aumentou de tamanho também, eles precisavam reconstruir tudo. E ficou de um jeito mais parecido com o que ele é hoje. E desde então ele vem sendo atualizado com frequência. Só que eventualmente Neufer morreu. Então não é ele mais quem escreve, não é mais ele quem atualiza. E um livro que chama Neufer, hoje em dia, não é mais escrito pelo Neufer. Virou uma coisa, sabe, meio que nem Rock in Rio, que não é mais no Rio. Tipo Rock in Rio Lisboa. Então é A Arte de Projetar em Arquitetura por Neufer, por qualquer outra pessoa que seja. Mas eu sei que ele é aprovado por um instituto Neufer e pelos descendentes do Neufer hoje em dia. Mas eu acho curioso um livro que chama Neufer não ser escrito pelo próprio autor, né. E falando então dessas edições e das atualizações. Essa daqui que eu tenho, ela na verdade está super bem conservada. Ela está só com essa capinha ainda, está meio feia, mas é por isso que ele está inteiro por dentro. A edição que eu tenho é de 1974. Então algumas dessas coisas modernas e tecnológicas que existem hoje do tipo micro-ondas não existiam nessa versão. Micro-ondas, computador, televisão só é mencionada uma vez aqui. E olhar essa minha edição é quase que um passeio histórico. Mas eu gosto bastante dessa edição aqui, porque eu fui na livraria ver como é que está a nova versão. E a parte de interiores, a parte de sugestão de layouts, eu vi que ganhou menos importância. Ele ganhou capítulos novos de construção sustentável e várias coisas bem legais. Mas a parte de interiores reduziu um pouco e ganhou um foco maior em arquitetura em geral. Então eu ainda gosto bastante dessa minha versão. E como ele vai sendo atualizado, a última versão que está nas lojas hoje, ela é de 2013. Mas é baseada numa versão de 2009 alemã. Então 2009 já são 8 anos. A parte de iluminação, por exemplo, nem menciona lâmpadas de LED. Então são atualizações que com certeza vão vir para o futuro. E eu acho que é legal falar também que são traduções. Então a versão que é em português é uma tradução da versão alemã, que é a versão original. Tem também uma versão italiana, uma versão francesa, que eu saiba, talvez tenham outras já. Mas o que eu quero dizer com isso? Ele não é uma versão brasileira, ou seja, não é adaptada para a nossa realidade. Ele é só traduzido do alemão. Então todas as vezes no Neufer que ele fala de normas, ele está falando das normas alemãs. E você precisa adaptar para a BNT, para fazer sentido com as regras brasileiras. E uma coisa legal é que eu usava esse livro, que nem eu falei, para consultas mais pontuais. E para fazer esse vídeo eu comecei a ler ele desde o começo, todos os capítulos. E é uma leitura bem agradável e que você consegue ver a opinião do autor em vários momentos. Não é um livro super e só técnico. Então ele fala inclusive de um assunto que já foi um vídeo aqui, que é de quem é o projeto, se ele é de quem desenha ou se é do cliente. E no livro o Neufer dá a opinião. Como o meu livro é de 74, Neufer morreu em 86, eu acredito que tudo que está escrito na minha versão ainda são as palavras dele. Então eu vou ler para vocês o que ele fala sobre esse assunto específico, que é Assim todo edifício é, definitivamente, a cristalização da personalidade de quem o projetou e do seu proprietário, já que ele decide se a construção deve ser dirigida por um arquiteto de gênio ou por um adaptável sem ideia. Então está aqui a opinião do Neufer. E concluindo, então, eu super recomendo esse livro para todo mundo que trabalha na área. Eu acho que todo profissional deveria ler esse livro. Ele fala de um pouquinho de tudo, de iluminação, de cor, de temperatura. Então, ouso dizer que se você souber tudo que está aqui, você tem um belo começo de base teórica. E para as pessoas que me perguntaram, várias pessoas me falaram que eu estou querendo começar a estudar design meio por conta própria, para ver o que eu acho, o que eu gosto e tal. Eu acho que é um bom começo e fica aí a dica. E esse vídeo, mais uma vez, teve o apoio da Sangoban, que tem aquela plataforma que chama Sangoban Experiências, que tem um blog com dicas para manutenção e reforma para a sua casa. E tem uma parte que ele tem vários ambientes que você fala qual que você está pretendendo reformar. E ele dá dicas de serviços, coisas para fazer e sugestão de produtos que podem ser úteis para você. Lembrando que a Sangoban é aquela gigante de materiais para construção. E eu achei bem legal essa proposta de aproximar um pouco mais o grupo, a empresa, do consumidor final. Então, gente, não se esquece de novo de me seguir aí nas outras redes sociais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.